Música Pela quinta vez, Andorinha trouxe o cinema dos países de língua portuguesa às telas do Espaço Cultural Energiza em João Pessoa. Uma semana de projeções que revelaram nossas diferenças e também identidades. Música E como sempre, com a presença de atores, diretores e técnicos. Tudo isso atrai um público que já adotou o festival naturalmente. Cabo Verde foi o país homenageado nesta edição. Esta homenagem a Cabo Verde vem embora. É uma espécie de uma pedra no charco para nos acordar internamente. Sobre a importância de abordarmos as questões que nos preocupam, os desafios que se nos oferecem, a partir de nós próprios, a partir do empenho na criação de uma imagem sobre nós. E é necessário haver esse contraponto. E como sabemos, o cinema e o audiovisual de autores nacionais é muito importante nesse contexto. Foi uma escolha, obviamente, certa, não só, primeiro, porque Cabo Verde é um país que tem uma expressão cultural muito forte. A olhos vistos, a produção cabo-verdiana de audiovisual vem realmente, não só aumentando, mas demonstrando amadurecimento e qualidade. A cidade se encontra neste espaço. A interação é total. Aqui você encontra culturas diferentes em outros meios que também fazem o cinema. Como lançamento de livros, performances, teatro e shows. A cultura aqui é livre. Vocês são muito bonitos, muito bonitos! Casa cheia, bonita! Desde 2005, a realização do Cineport vem promovendo e divulgando o cinema paraibano. Estimula uma nova geração e o resultado foi um número recorde de inscrições para o Prêmio Energiza de Estímulo ao Audiovisual Paraibano. É uma chance em uma vitrine que é aberta no Nordeste, principalmente na Paraíba, em conjunto com a língua portuguesa, né? E a Paraíba tem uma tradição em cinema muito grande. Eu acho fundamental o festival, porque é uma janela, é um espaço, principalmente por curta-metragem. O Cineport faz parte do calendário do audiovisual, né? E da cultura e da identidade do paraibano. A juventude, que é a principal frequentadora do festival, a juventude paraibano tem uma característica que é muito diferente de outras capitais, que é um povo extremamente inteligente, muito bem informado e tem uma acuidade para o audiovisual e uma sede de consumir cultura que é extremamente compensador para quem traz um filme aqui. Foram 54 filmes que foram exibidos na competição especial que existe para a produção paraibana e a gente fica muito satisfeito de ver que, de alguma maneira, o Cineport tem inspirado essa produção. Do ponto de vista cultural, também é muito importante, principalmente porque nós somos uma nação que, infelizmente, foi caracterizada como uma nação que viveu durante todo o seu período, enquanto nação, de costas voltadas para a África, com dificuldade de assumir a sua ascendência africana. Então, nós somos muito, digamos assim, do meu ponto de vista, muito colonizados mentalmente com o nosso desejo de ser um país branco, quando deveríamos ter orgulho de ser um país da diversidade. iniciativas como essa, eu acho que ela, portanto, ela pode, digamos, reconstruir essas relações e vai ser tão benéfico do ponto de vista comercial, do ponto de vista de negócios, como vai ser benéfico do ponto de vista cultural, do ponto de vista da nossa afirmação como uma nação importante no Fórum da Globalidade. Circular o Festival de Cinema pelos países de língua portuguesa, eu acho fantástico. Dá à nossa comunidade uma riqueza de linguagem, uma riqueza de aspectos e de caminhos que é realmente maravilhoso. Agradecer a todos os participantes desse evento, a todos os prestadores de serviço, equipes de produção, fornecedores, obviamente patrocinadores, autoridades, governantes, enfim, todos aqueles que contribuíram para essa edição do Cineport. Esperando novamente que a nossa Andurinha, a Kipose, o João Pessoa, e que traga as boas novas da produção audiovisual dos países de língua portuguesa para todos vocês. Agradecer a todos os participantes do Cineport.